Boa tarde, o Azul 4378, atrizado, visual. Boa tarde, o Azul 4378, trafinal do estado, pulso autorizado, fica 2.0, vento, 2.30 graus, 0.8, vai. Livre pouso, confirmamento. 2.30 graus, 2.30, com... Ativa. Claro, obrigado. Ativa. Ativa. Próximo à esquerda, para o 0.2, 4378. Ativa. 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 1.2, 7.60, aminhar vai estar pronto. Ativa. 2.70, anio, 3.0, decolar, ativa. 2.0, voando todo o nó, 0.0, 0.8, vai. Ativa. Ativa. 2.0, 1.2, 7.60. Ativa. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.